Seu Lê, tudo certo? Tudo certo. Pode ficar tranquilo que você fez um ótimo negócio. Trouxe o dinheiro? Não, senhor. Amanhã eu trago o dinheiro pro senhor. Porque eu nem vou passar em casa. Estou direto pro matador. Coroné, eu não tenho nada com isso, mas o senhor vai vender essa vaca? Não vou vender, não. Já vendi. Coroné, essa é a espinafra. Fui eu que criei. Ué, desde quando você tem direito de dar palpite? Cala essa boca. Vai procurar o seu serviço? É que eu gosto tanto dela que eu não queria que ela morresse. Mas vai morrer sim. Amanhã ela está pendurada no açougue. Quer dizer que ela vai morrer mesmo? Vai sim. Vai. E o senhor não tem nada que dar palpite? Oh, moço, pega essa vaca e leva embora. E eu não fico mais nessa porcaria aqui. Vai, 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 ilustre palpite. Muito obrigado, insigne, chicante. Eles são muitos. Podem voltar. Ô, vóa... A chegou a ser Georgia. Tá. Oh, vóa. Vóa. mileage. Vóa. Vóa. Você já trouxe a especialidade? O que é isso? Véi por mim! Na puta! Vai! Não pode, mulher. Vem comigo. 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 Vai, mulher. Vem comigo. Bate! 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 Bate mais dele! Você foi ofendida! Vira a mão na cara dele! Eu tenho medo! Se você não bater nele, quem vai apanhar é você! Ande! Bate! Amanhã será outro dia! Ninguém perde por esperar! Todas as cidades, todas as vilas, pelas estradas andamos em parar Tendo sorte, vendendo ilusões Nosso destino é sempre caminhar Nosso teto é o céu Nossa vida é o amor Nossa pátria é o mundo Consigando onde for Andamos pelo mundo Nossas leis, o chefe faz A que mora o amor A que mora o amor Como é? Ficou encantado com a caipirinha? A paz foot O que mora o amor Sabe o amor O que é que está sua mãe? Está deitada, pai. O que é que é isso, até essa hora dormindo? Eu não estou boa hoje não, viu? Tô com uma dor de cabeça que não aguento mais. Você precisa tomar um purgante, mãe. Eu já falei para você, isso aí é escambro sujo. O que é isso, filha? O que aconteceu? Um homem, mãe. Ele me agarrou na beira do rio. Se não fosse um cigano, ele tinha me matado. Isso é da vida, filha. Não chore. Essas coisas só acontecem para uma moça bonita. Se você fosse feia, ninguém te agarrava. Manoela, eu vou embora daqui. Vai embora por quê? Eu briguei com o coronel Lúcio porque ele vendeu a espinafra, mulher. Coitada. Vendeu para o açougueiro e essa hora ela já deve estar chegando no matador. Ai, que judiação. Eu não fico nessa fazenda nem mais um minuto. Eu vou para a cidade e assim que eu arrumar as coisas eu venho buscar vocês. Mas você vai me deixar aqui sozinha? Tá vendo que eu estou doente? J.K.? Você é gente, mulher. Tem nossa filha para olhar. E a espinafra não tem ninguém por ela. Nós é que tem que tomar conta dela. Hoje de manhã, já agarraram ela na beira do rio. Agora você larga nós daqui e vai atrás de uma vaca. Força, pai! Se atacar, volta aqui. Volta aqui e já atacar. Hoje agarraram a menina. E se amanhã se esmares e agarrarem eu? Faça bom, aproveite. Quem é mais importante? Eu ou a vaca? A vaca! A vaca! A vaca! A vaca! Vai lá. Uma. Valeu, vai. Oину, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A ESPINAFRA A CIDADE NO BRASIL 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 Mata essa vaca. O homem não vem mais. Não, senhor. Eu prometi para ele que esperava até o meio-dia. Eu tenho que esperar. Mas tem que matar. Eu vou esperar até mais quando. Espinafra. Eu já arrumei um dinheirinho. Você não vai morrer mais, não. Bom dia, moço. Bom dia. Arrumei o dinheiro que o senhor pediu. Posso levar a vaca? Pode levar. A vaca é sua. O que eu falei ontem eu afirmo hoje. Sim, senhor. Assim é o que eu gosto de ver. Homem de palavra. O senhor vai ficar mais tempo na cidade? Vou, sim, senhor. Então nós vamos nos encontrar mais vezes. Ah, se Deus quiser. Ei, espinafra. Liberça da morte, hein? Vamos para mim. Vem. 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 Vem.